Olha, nós estamos agora com uma novidade muito boa. Aqui na APAS, o Luciano estava me contando, o Luciano é o diretor, o presidente da Alfood, a maior importadora hoje de produtos finos, que a gente pode caracterizar assim. Frios e queijos. Frios e queijos, é sensacional. Agora nós temos acesso a estas iguarias, porque tem um sentido de ter o produto fracionado. Que legal isso, você é o homem do Vitor Balducci, da Casa Basca, das manteigas francesas. Agora tudo isso é fracionado. É, o Vitor Balducci e Casa Basca são duas marcas nossas, uma de origem italiana, onde você tem presuntos, mortadelas e salames. E o Casa Basca é o correspondente espanhol também com presuntos e salames. E é uma área que está mais se desenvolvendo na empresa, porque é a modernidade, na verdade. Em todos os, enfim, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o consumo hoje é feito em embalagens, com uma gramatura, é fracionado, uma gramatura menor. As pessoas compram, tem um shelf life mais longo, ficam frescas durante muito tempo, é uma atmosfera protetora sem elementos químicos. E a vácuo, né? É, na verdade, você faz o vácuo para tirar o oxigênio e depois entra com o gás neutro. Então aquilo fica preservado, não tem oxigênio e ele não vai oxidar nunca. Então dura 90 dias. Então você guarda na sua geladeira e usa praticamente quando quiser. E essa é a linha de maior desenvolvimento da empresa. Também queijos fatiados, com o mesmo princípio. Então a gente vai lançar cada vez mais produtos novos nesse setor. Luciano, você tem um produto novo que chegou agora, né? Que vocês estão representando no Brasil. Sim, a gente está com uma empresa francesa, a empresa mais conhecida na França, na área de queijos finos. Ela se caracteriza, ela não tem uma marca guarda-chuva, mas ela tem várias fábricas regionais que guardam uma certa tipicidade do produto. Nós começamos com ela há pouco tempo, estamos habilitando no mapa vários produtos. Já temos aí uns 10 produtos, o Brille de France, o Saint-Aguerre, enfim, queijos de primeira grandeza, né? E essa é uma linha também que a gente está expondo agora nessa APAS, né? Olha, vir aqui, neste stand da Opud, é você fazer uma viagem gastronômica, né? É você mergulhar nas iguarias, nas coisas mais deliciosas que tem hoje, quando você fala de frios, queijos, manteigas. É maravilhoso, viu? O teu produto é sensacional. Obrigado. Essa viagem vocês podem continuar também no site. E se essa viagem der muita vontade, assim, de consumir, e você não quiser ir ao supermercado, a partir de julho a gente vai ter nossa loja virtual. Um e-commerce que tem como objetivo mostrar toda a nossa gama de produtos, e principalmente dos fracionados. E a gente vai fazer as entregas, assim, na grande São Paulo, sem custo de transporte. E ela deve se tornar também um e-commerce, uma loja virtual gourmet também, porque tem muitos produtos que a gente traz pouco, pelo valor agregado alto, até chegar no consumidor final, que a gente talvez vai oferecer na loja virtual, numa condição um pouco melhor. Luciano, muito obrigado, muito sucesso. E a gente está à tua disposição. Muito gentil, como sempre. E boa tarde a todos. E a gente continua na APAS. Até já.